Mestre como é ser um grande garoto Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! O Baú do Tezu Eu sou um pirata! E o que você está fazendo, Pirata Caio? Procurando tesouros O Pirata Caio não sabia que naquele dia Ele ia encontrar um tesouro de verdade E no lugar mais inesperado Mal posso esperar para Caio crescer um pouco Para ensiná-lo a jogar futebol Assim como eu ensinei a você Vamos, Pirata Caio, hora de ir para casa Eu não quero ir para casa Eu ainda nem encontrei o tesouro Bom, esteja onde estiver Ainda estará lá da próxima vez Chegamos, mamãe Mamãe, o que você está fazendo? Estou limpando Eu posso ajudar? Claro, tome Põe isso na caixa Tá bom Sinto muito A mamãe não pode atender o telefone Ela está ocupada Ah, eu pensei ter dito ao seu pai Para jogar essa coisa velha fora Ele é um verdadeiro guarda-tralhas O que é um guarda-tralhas? Guarda-tralhas é alguém que não consegue jogar as coisas fora Eu sou um guarda-tralhas, mamãe Bem, você tem muitos brinquedos no seu quarto que você não brinca mais Eu brinco com todos os meus brinquedos Caio, eu tenho que terminar de guardar esses livros Quando Caio viu o velho baú Ele ficou muito curioso para ver o que tinha dentro dele Caio não sabia Mas ele havia descoberto o tesouro que ele tanto procurava Uau Um baú cheio de coisas que seu pai colecionava O que você achou aí? Sorria que eu vou tirar uma fotografia Clique O que você achou agora? Achei um monte de coisas Deixa eu ver isso Nossa, eu usei isso quando seu pai me levou para dançar Não acredito que tenha guardado isso Oi, o que estão aprontando aqui? Olha, papai Ah, é a minha velha gaita Você é um guarda-tralhas Mamãe disse que eu também sou um guarda-tralhas O que você tem aí? O que é isso? Eu não acredito É minha bola de futebol da faculdade Só preciso dar uma limpada e encher de ar Gostaria que eu lhe ensinasse a jogar? Claro Eu ensinei para ele tudo o que ele sabe de futebol Pronto, Caio? Lá vai Ai Acampar Lá vamos nós Era um lindo fim de semana E Caio estava muito animado porque ele ia acampar Mamãe Mamãe Eu quero fazer xixi Agora Tem certeza que não dá para esperar? Caio? O que foi, Rosa? A mamãe foi embora Tem razão E o Caio também sumiu Aí está sua mãe Mamãe Onde está o Caio? Precisou dar uma paradinha Caio! Eu já terminei Vamos, é melhor irmos andando Sim Vamos botar o pé na estrada Ah Pensando melhor O que foi, querido? Eu Eu Acho melhor aproveitar também O que é aquilo? É uma placa avisando que essa área é de alces Tem um monte de alces nessas florestas E isso avisa para ter cuidado Um alce? Uau! Eu posso ver um? Você também Hum, você não deve esperar muito por isso, Caio Por quê? Porque alces são muito tímidos Caio achou estranho um animal tão grande ser tímido Oi, pessoal Bem-vindos ao acampamento Brom Meu nome é Pierre Qual é o seu? Caio Você vai viver muitas aventuras por aqui, Caio Você pode participar dos jogos Nadar E até escalar uma montanha O que você gostaria de fazer primeiro? Eu quero ver um alce Oh, eu acho isso um pouco difícil A maioria das vezes os alces fogem das pessoas Eu acho que nunca vimos um aqui no acampamento O que você acha de darmos uma ajuda para eles? Ufa! Bom trabalho, Caio Você não vai entrar, Caio? Espera eu, mamãe O que foi, meu querido? Vem, a água está ótima Tem umas coisas nadando na água Isso são peixinhos, Caio Não se preocupe Eles têm mais medo de você do que você deles Caio não tinha mais certeza se queria nadar Ah, é muito fundo Não é tão fundo assim A água está fria Você não quer jogar água em mim? Assim que Caio entrou na água Ele perdeu completamente o medo E logo chegou a hora do almoço Hum, o cheiro está muito gostoso Poderia comer um cavalo E eu poderia comer um alce Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Oh, não, é um esquilo Xô, xô Não devemos alimentar animais selvagens, Caio Por quê? Porque eles devem arranjar comida na floresta O que vocês dois vão fazer essa tarde? Vamos escalar uma montanha É Isso mesmo, Caio Continue Está ótimo Você está bem? Caio ficou assustado quando escorregou Mas queria que seu pai visse o quanto era corajoso Estamos quase lá Olha Conseguimos Eu estou muito orgulhoso de você Escalar montanhas deve ser muito difícil Vamos, rapaz Está na hora de dormir Está tudo pronto no trailer Eu quero ficar na rede, mamãe Vai ser divertido dormir aqui fora, querida Então está bem Caio adorava dormir na rede nos braços do seu pai Boa noite Durmam bem E que os insetos não te piquem Caio ficou impressionado com o alce Ele nunca tinha visto um animal tão grande Mamãe, mamãe, vem ver Papai, papai, olha Nossa Nós temos que ficar bem quietinhos Lembrem-se, alces são muito tímidos É um alce Alce, alce Alce embora Caio achou engraçado um animal daquele tamanho se assustar com uma garotinha com uma rose Uma tarde, Caio e Sara estavam brincando no quintal de Sara Sara, hora do jantar Vinte e oito, vinte e nove, trinta Pronto, eu consegui Agora é minha vez, Sara Você é muito pequeno pra pular corda Me ensina a pular, Sara É hora do jantar, Sara Entre e ponha a mesa, por favor Outro dia eu ensino você Tchau, Caio Por que você não janta conosco, Caio? Eu ligo pra sua mãe e peço pra ela Tá bem, obrigada Sua mãe disse que pode ficar, Caio Por que não ajuda a Sara a colocar a mesa? Ponha em frente de cada prato O que é isso? O nome dele é hachi Você come com eles desse jeito Ah, o que é isso? Isso é bolinhos chinês e vegetais Eu adoro bolinhos Mas eu não gosto de vegetais O que é isso? Enroladinho de ovo Mas não se preocupe, isso não é legume Boa pontaria, Caio Comer com pauzinhos é meio difícil na primeira vez Caio aprendeu que precisa de um pouco de prática Pra usar os palitinhos O gato de Sara ficou muito feliz Por Caio ter ficado pra jantar Eu como o meu enroladinho com a mão Talvez seja melhor você usar o garfo, Caio Tá bom Coma-se o repolho, Sara É bom pra você Veja, Sara O Caio está comendo o dele Mas repolho é um vegetal, Caio Você detesta vegetais? Eu gosto de vegetais chineses Aquilo é um dragão? É, sim É um dragão chinês Você gostaria de experimentá-lo? Uh, você fica um dragão muito assustador, Caio Hum Gelatina é meu prato favorito Também é o meu prato favorito O que está fazendo? Tentando usar os palitos Você não pode comer isso com pauzinhos Isso escorrega muito Uau Opa Me ensina como você faz, Caio Caio podia ensinar uma coisa nova pra Sara Um Cão Especial Caio e sua mãe estavam a caminho do parque pra jogar bola O que é aquilo? Você já ouviu isso antes, não lembra? Eu sei É pra avisar a gente quando podemos atravessar Com licença Estou procurando a área para cães Eu sei onde é Você sabe onde? O parque fica bem ali, não tem como errar Obrigado Toda vez que Caio ia ao parque, ele gostava de olhar o mapa e escolher onde ir Eu quero ir por ali, mãe Tá bom Não se preocupe, eles não vão morder você Você tem dois cachorros? Ah não, eu levo os cães pra passear, é o meu trabalho Caio achou que levar os cães pra passear era um ótimo trabalho Eu vou levar eles até a área pra cães Fica aqui E eu tô indo pra lá A gente se vê mais tarde Calma aí, rapazes Podemos ajudar em alguma coisa? Eu acho que não Isso foi muito engraçado, não foi? Sai da frente! Uau! Esperto, não acha? O nome dele é Dylan Ele sabe dar a pata Você quer ver? Oi Dylan, eu sou Caio Joga alguma coisa pra ele Ele é muito bom pra pegar bolas também É isso aí, Dylan Aqui está Bem esperto, não acha? Até mais, amigão Acho melhor você enxugar com isso, querido Tá bom Caio e sua mãe encontraram uma velha amiga dela chamada Bárbara Você deve ser Caio Eu gosto do seu cachorro O nome dele é Maxwell Oi, Maxwell Eu posso brincar com ele? Pode fazer carinho Se eu jogar minha bola, ele traz de volta? Ah, me desculpe, Caio Eu não posso deixá-lo brincar de bola Maxwell é um cachorro muito especial Ele tem um trabalho a fazer Trabalho? Sim, ele me ajuda E o que ele faz? Bom, Caio Eu sou cega E Maxwell é o meu cão-guia Cega? Minha amiga Bárbara não enxerga O trabalho do Maxwell é enxergar por mim Caio ficou surpreso de saber que cães também tem trabalho a fazer igual aos adultos Você gostaria de ver como ele me ajuda? A Bárbara é cega, tá lembrado? Ela não pode ver você balançando a cabeça Portanto, se você quer ver como Maxwell faz o seu trabalho Você tem que me dizer Tá bom Quero Quero, por favor Esta é a guia do Maxwell Eu a seguro e ele me leva para todos os lugares Caio adorou ver como Maxwell mostrava para Bárbara por onde ir O que o Maxwell está fazendo agora, Caio? Ele está sentado Quando ele se senta, ele quer me avisar que não é seguro continuar andando Uau! Ei, volte aqui, por favor Porem! Por favor, virem aqui Rapazes! Hahahaha Caio descobriu que Maxwell era um cão esperto Um cão muito esperto Caio sabia que aquele era um sinal de que era seguro atravessar a rua Podemos ir Mas Maxwell sabia que ainda não era totalmente seguro atravessar Muito bem, Maxwell Bom trabalho, Maxwell! Bom garoto! 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 Bom garoto!